Ah, é, acho que é isso aí. É, então, aí eu vou atualizar lá o cronograma e começa semana que vem, mas tranquilo, né, a gente tem tempo, né, para fazer isso, tá? Bom, está gravando já, né, vamos começar, continuar, né, nosso assunto. E a gente estava, parou aqui nessa, nessa, nesse slide, né, que eu apresentei alguns tipos de memória auxiliar, né, então, antes a gente viu memória principal, né, e aí falei da diferença, né, de memória auxiliar para memória principal. Vocês estão escutando aí? Sim. Tá, é, a Stephanie está perguntando, né, Stephanie, acho que é com você só, tá? Ver se é o áudio aí do seu computador, né, qualquer coisa, você sai e volta de novo para a sala, tá? Bom, então, a gente parou aqui, né, e aí aqui nessa outra slide, pessoal, vocês já devem, né, com certeza já ouviram falar, né, de kilobyte, megabyte, gigabyte, tetra, terabyte, isso aqui é a quantidade de, de, é, é, é como se fosse quilograma, grama, é, grama, quilograma, tonelada, né, então, assim, são medidas, unidades de medida. Então, você tem byte, aí mil bytes seria um quilobyte, é, um milhão de bytes seria megabyte, é, aí 10 a 9 seria giga, aí 10 a 12 seria tetra, então, sempre multiplicando por mil, é, você, você tem esses nomes aí para poder, é, referenciar, né, a, essa quantidade de bytes, tá? A partir do tera, você tem o, o penta, né, se eu não me engano, e aí, assim, bom, eu não lembro agora de cabeça os nomes, né, mas vai, vai indo, tá? É, mas para a área, assim, de elétrica, né, engenharia elétrica, de engenharia de computação, né, o pessoal acaba usando, é, essa outra medida aqui, que é o kickbyte, megabyte, e assim por diante, que é mil e vinte e quatro bytes, então, ao invés de você pegar e multiplicar por mil, você multiplica por mil e vinte e quatro, né, mesma coisa para o mega, né, você teria mil vezes mil, aqui no MEB seria mil e vinte e quatro vezes mil e vinte e quatro, tá? Isso porque essas, é, na verdade, assim, de fato é isso daqui que é utilizado, tá? Mas, assim, acaba sendo contra intuitivo, você usar isso, né, para multiplicar, é muito mais fácil você multiplicar por mil do que multiplicar por mil e vinte e quatro, né, um determinado número. Então, é, assim, acaba tendo diferença, mas não é tanta, se você for ver, então, a gente acaba usando mais essa daqui de cima, tá? Mas, assim, é mais assim, para vocês saberem que existe, tá? Não precisa se preocupar com esse negócio aqui, é, né, a gente normalmente usa essas medidas aqui de cima, que é multiplicar por mil, milhão, né, e assim por diante, tá? Bom, aí, depois da memória, tem as unidades de entrada e saída daquela arquitetura que a gente viu, né, na primeira aula. Então, a gente viu a memória, né, auxiliar e principal. A CPU eu vou falar daqui a pouco, né, unidade de controle e lógica aritmética, mas vamos falar um pouquinho das unidades de entrada e saída. Então, assim, é, aqui esses slides aqui, eu peço desculpa, mas eles estão bem antigos, tá? Então, tipo, você tem monitores do tipo CGA, EGA, VGA, Super VGA, é extremamente antigo isso, acho que, né, quando eu era, quando eu era criança, acho que existia VGA já, né, então, assim, CGA, EGA eram monitores, assim, que não tinha cor, né, era simplesmente, tipo, sabe aqueles terminal, não é nem terminal de banco, né, terminal, tipo, só letra ali mesmo, é, coisa que era bem antiga, assim, daquela época, tá? Mas monitores de vídeo, né, de modo geral, é uma unidade de saída, tá, unidade de saída. É, unidade de entrada, teclado, né, então, normal, né, todo mundo sabe o que é um teclado. Tá, impressora, né, é, uma unidade de saída, é, unidade de disco, é, que pode ser magnético, né, seria o caso, por exemplo, do HD, é, do HD, do SSD, né, é, seria uma unidade de entrada e de saída, tá, porque você pode ler dados lá e pode escrever dados lá, tá, certo? E, unidade de discótico também, tá, que seria lá, por exemplo, um DVD, né, um CD, tá, Blu-ray, tá bom? É, também, tela sensível ao toque, hoje em dia, né, tipo, o celular é, é, quase que 100%, acho que 100%, né, dos celulares, hoje em dia, são telas sensíveis a toque, né, mas, é, algum tempo atrás aí, né, cerca de 10 anos atrás, é, os celulares, eles tinham os botões, né, e você não, a tela era só para você ver, né, não tinha como você, é, não era sensitível ao toque, né, acho que surgiu mais ali com o iPhone, né, o iPhone que meio que revolucionou isso, e apresentou ali as telas sensíveis a toque, e todo mundo acabou, é, seguindo por essa mesma abordagem, né. Bom, iMouse também é algo bem antigo, né, que até hoje em dia é usado, é, então, assim, para PCs, né, assim, PC, notebook, né, se usa os mouses, tá? É, aí tem alguns outros, umas outras unidades mais antigas, tipo esse trackball, ou Bellpoint, é, como se fosse um, um mouse, né, que é esse negocinho que está aqui, ó, que, como se fosse um mouse invertido, né, você usa essa bolinha ali para poder mexer o cursor, é, lá do teu, do teu computador, tá? Então, também é bastante antigo, né, e, scanner, ainda hoje, se utiliza, é, a, o plotter, é, é como se fosse uma impressora, só que ela é bem, é mais, assim, é, é, precisa, né, do que uma impressora, tá? Porque, tipo, você usa meio que um lápis, né, um dispositivo aqui parecendo com um lápis, com uma ponta bem fininha, e ele faz o desenho aqui no papel para você, tá? Então, não sei se hoje em dia ainda é utilizado isso, mas, assim, para áreas, até mesmo, por exemplo, da engenharia, né, que vocês estão, é, para poder desenhar plantas, é, projetos, né, coisas assim, tá? Mas hoje em dia também acho que as impressoras, elas meio que cresceram tanto, assim, né, desenvolveram tanto que, que elas, elas suprem bem isso, né, o Gabriel está falando que ainda usa, né, Então, assim, eu não sei, né, não sou da área, mas, é, bem provável que, né, algumas coisas mais precisas, assim, se, se deva utilizar ainda os plotters, né. Bom, joystick, né, também, quem é da área de jogos aí, também já, já deve ter usado, né, tem a, a haste ali, né, para você controlar, por exemplo, um, um, um avião, né, e ter um botãozinho para você atirar e assim por diante, tá? Então, isso aqui é unidade de saída, isso aqui é uma unidade de entrada. Modem, modem também é algo antigo, o modem é, 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 é uma placa que você acopla ali na, na placa-mãe, e, e ela tem ali uma conexão com a, a rede de telefone. Então, é, você precisa ter uma linha de telefone, uma linha fixa, né, de telefone, e aí você tem aqueles fiozinhos, né, específicos de telefone, que você liga ali no, no computador, e aí você, é, usa a linha telefônica para, para se conectar, ou na internet, ou algum, com alguma outra rede de computadores, né, é, isso na década de 90, né, era bastante usado para, para conectar na internet, né, então você, não tinha hoje, como hoje em dia, que facilidade, né, de ter uma internet ali, né, um, um, tipo, uma fibra ótica, ou uma internet via cabo, é, ou, ou via satélite, né, que seja, naquela época era por telefone, e você tinha que esperar da meia-noite para poder pagar um pulso só de telefone para poder ficar navegando na internet. Se você usasse, se conectasse na internet durante o dia, depois no final da conta, no final do mês, né, a conta vinha alta, né, e aí o seu pai brigava com você, e, e, então, assim, o pessoal acabava esperando da meia-noite, porque daí você pagou um pulso só por ligação, e aí você ficava a noite inteira lá navegando, né, e, hoje em dia, né, você não tem mais esse, essa cultura, né, e, o fax modem também usa, né, o modem, só que é para fazer, como se fosse o fax, né, alguém sabe o que, não sabe o que é fax? Todo mundo sabe o que é um fax, né, então, também, assim, é, você tem um aparelho específico de fax, mas você poderia usar também o computador, como se fosse um aparelho de fax, para poder enviar, né, um documento, né, alguma coisa assim para um outro número, né, tá, comunicação via, via texto, né, na verdade, tá. Beleza? Tudo bem até aí? Unidades de entrada e saída, tranquilo, né, só mesmo para exemplificar, tá, pessoal, mais como curiosidade, né, e aí, agora, a gente vai ver, então, a CPU, então, unidades de controle e lógica e aritmética, tá. Bom, começando pelo processador, aqui também, né, são os slides super antigos, tá, desculpa, mas, hoje em dia, você tem, a gente tinha, né, os processadores lá, mais conhecidos, que era o i3, i5, i7, aí, hoje em dia, já se fala daqueles processadores, principalmente, da Apple, né, o M1, o M não sei o quê, né, então, assim, a cada ano surge, né, uma nova versão lá, de processador, com um pouco mais de velocidade, ou algumas, ou mais cache, por exemplo, tá, então, assim, não tem como a gente ficar acompanhando isso, só mesmo quem é da área, que mexe ali, né, ou um vendedor, né, de computador, né, que tem que ficar atualizado, ou alguém que, que use bastante processamento ali, que tem que pegar o mais top de linha, né, mas, assim, por exemplo, meu computador, ele é de 2012, 2013, né, e até hoje, eu utilizo ele como processador daquela época, tá, então, assim, acaba mudando bastante, aí, de ano para ano, né, é, e aí, então, o que que existe na CPU, né, na CPU, a gente vai executar, é, um conjunto de instruções, e esse conjunto de instruções, a gente chama de programa, é, então, são instruções que são ordenadas de uma maneira lógica, e, e ele vai executar uma tarefa, então, o programa, né, consiste, então, de pegar uns dados de entrada, processar e gerar uma informação, uns dados de saída, e, e aí, essa CPU, ela é composta por duas unidades, que é a unidade de controle, que determina a execução e interpretação dos dados, que vão ser processados, tá, e a unidade lógica e elitimética, que vai executar, de fato, cada uma dessas instruções. Então, enquanto que o controle, meio que, coordena, né, quais instruções vão ser executadas, né, o que que, né, a execução, né, dessas instruções, a unidade lógica e elitimética é que, de fato, vai pegar uma dessas instruções, vai pegar os dados, lá, da memória, vai processar isso e vai gerar uma saída, lá, que vai ser enviada para a memória de volta, tá, e essas instruções, como eu falei antes, né, são de dois tipos, é a unidade lógica, que é, são instruções lógicas, que eu vou falar daqui a pouquinho, e instruções aritméticas, né, que são contas, basicamente. Aqui, ó, eu tenho aquela, aquela arquitetura, né, que eu mostrei antes para vocês, aqui ela está um pouco mais detalhada, então reparem que eu ainda tenho, aqui, a minha, não, minha memória, tá, é, tem aqui a minha CPU, tá, unidades aqui, ó, de entrada e saída, tá legal, e, e aí, eu só estou detalhando um pouco mais, no caso aqui, a memória, né, então a memória, você tem aqui, uma unidade, a memória externa, ou memória auxiliar, tá, que é HD, flop, CD, DVD, fitas, e etc, tá, e desse outro lado aqui, eu tenho a memória principal, que, no caso da memória principal, ela, ela é meio que como se fosse uma tabelinha, como essa daqui, ó, onde cada tabelinha dessa, a gente chama de, de palavra, tá, palavra, que, que, é, tem uma quantidade específica de bytes, que vai ser, é, que vai armazenar, né, a informação, tá, então, e cada uma dessas palavras, que estão aqui, cada caixinha dessa daqui, essa, pois essa, pois essa, pois essa, tem um endereço, tá, então, por exemplo, tem um endereço 1, endereço 2, endereço 3, e assim, por diante, e esses endereços aqui, foi o que eu falei para vocês, na aula passada, de, né, da arquitetura 32 bits, né, arquitetura 64 bits, isso daqui, que vai, indicar, qual que é a capacidade, de, endereçamento, endereçamento, tá, então, lembra que eu falei para vocês, na aula passada, que numa arquitetura, de 32 bits, você vai ter 2 elevado a 32, vai te dar, aproximadamente, 4 gigabytes, tá, é, e esses 4 gigabytes, é exatamente, essa capacidade, de endereçamento, o que que isso quer dizer, quer dizer, que você vai conseguir, ter aqui, né, nessa quantidade, de endereços aqui, ó, até, o end, de, 4 giga, e alguma coisa, tá, então, você vai ter, cerca de 4 giga, de palavras, para poder armazenar, uma determinada informação, então, isso quer dizer, que, se você tem uma arquitetura, de 32 bits, você não consegue, ter mais do que, 4 giga, de RAM, de memória, tá, legal, mesmo se você, colocar ali, né, um pente, de 8 giga, ele só vai conseguir, usar, os 4 primeiros, gigabytes, por que isso, né, por conta, da arquitetura, do computador, beleza, e, e, essa, e essa, 32, 64 bits, também, tem a ver, aqui, com o barramento, né, que eu falei, para vocês, para poder transportar, esses dados, porque, o que acontece, na unidade, na CPU, você tem que falar assim, ah, eu quero, você vai ter uma instrução, do tipo assim, armazene, o dado, é, é, X, no, endereço, Y, tá, recupere o dado, a informação que está no endereço Y, coisa desse tipo, tá, então, dada essa instrução, é, esse endereço Y, na verdade, né, é exatamente, algum desses endereços que estão aqui, e aí, então, assim, para poder mandar, né, essa informação do Y lá, para a memória, para poder buscar o dado, esse barramento aí, tem que ser capaz de carregar, né, ou transportar, esse endereço, né, de uma vez, né, então, por isso que, a arquitetura 3264, tá, né, relacionada aqui com esse barramento, né, tudo bem? Joia? E a CPU, ela tem também, o, a velocidade dela, né, que é esse clock, que está aqui, né, um relógio, é, assim, é o tipo, um dispositivo, que vai pegar a corrente elétrica, que veio lá da fonte, do computador, e vai gerar pulsos elétricos, então, é, e esse pulso, né, é, a gente chama de, de clock, tá, é como se fosse a batida do coração, né, então, o coração, ele bate lá uma quantidade de vezes por minuto, né, por segundo, é por minuto, né, e, e a cada batida, ele leva, ele, ele envia o sangue, né, para, para o cérebro, para os órgãos, né, do corpo humano, e a mesma coisa aqui, né, imagina que a corrente elétrica seria o sangue, e se não tivesse o clock, não tivesse o coração, né, o sangue ficaria, ficaria parado, né, ficaria ali, é, né, não conseguiria transportar alguma coisa de um lugar para outro, então, aí é a mesma coisa, né, você tem a corrente elétrica, que é uma coisa contínua, tá, e só que você precisa dar esses pulsos para poder meio que separar, né, uma instrução de outra, né, para cada pulso desse você vai executar, é, uma instrução, tá, não sei se é um para um, ou se é um para N, ou N para um, tá, mas, é através do clock que as instruções vão ser executadas ali sequencialmente, tá legal? E quando você fala lá de velocidade do processador, é exatamente essa quantidade aqui de, de clocks por segundo, né, de pulsos por segundo que o processador é capaz de executar, tá, não, é, é que assim, ô, Camila, a, o processador não para nunca, tá, então, assim, por exemplo, se você está com o computador parado ali, mas ele está ligado, o processador, ele está funcionando, tá, porque você tem lá o sistema operacional, você tem o monitor, você tem um monte de coisa, um monte de programa que está rodando meio que por trás dos panos, tá, então, desde que você liga o computador, o processador, ele está executando, tá, em alguns momentos ele vai executar mais, vai exigir mais dele, na hora de você abrir, por exemplo, um programa mais pesado, né, e outras horas ele vai estar ali quietinho, mas ele ainda está funcionando, tá bom? esse clock está ligado aos gigahertz do processador exatamente, mas é isso aí mesmo, Gabriel, então, é o, é o, a velocidade do processador, tá, beleza? professor, oi, em questão de um computador, ele ser 32 minutos ou 64, está relacionado com o HD? não, não, porque o HD, assim, é, no HD, o, existe uma outra maneira, né, de você endereçar, onde que você deve armazenar os dados no HD, tá, é, se é 32 ou 64 bits, é apenas aqui, para endereçamento de memória, tá, agora, você pode ter um computador 32 bits, e ter um HD maior, tá, um HD de, sei lá, né, tipo, 1 tera, né, perfeitamente possível, porque, o, o endereçamento no HD, assim como no DVD, no CD, no flop, é feito de uma maneira diferente, tá, isso meio que depende mais da unidade, de entrada e saída, né, que, que é esse cara que está aqui, ó, ele que vai meio que controlar esse, onde deve ler, onde que deve escrever lá no, no disco, tá, tá, é porque um tempo atrás, eu troquei o HD do computador, aí o, aí ele saiu de 32, só para 64, entendeu, não entendi porquê, você diz, você trocou o HD? Isso, e ele foi de 32 para 64, também não entendi, é, eu já não sei dizer, não sei se, não sei se, tem alguma dependência, assim, tá, é, não sei, não sei se você fez atualização, né, no sistema operacional, porque pode ser que, o seu hardware, ele já, fosse compatível, com 64 bits, mas você estava, por conta do HD ser antigo, não sei, né, ele estava funcionando com, como se fosse 32, tá, é, não sei, aí, assim, tudo que eu falar para você, vai ser meio que um machismo, tá, não, beleza, beleza, é, beleza, gente, bom, bom, ainda relacionado com a CPU, a gente tem que lembrar, tem que entender, né, o que que é um sinal analógico, e um sinal digital, é, isso tem a ver com esse clock, que está aqui, tá, porque assim, a corrente elétrica, ela é algo assim, né, tá, então, meio que varia, tá, você, apesar de você falar assim, ah, aqui, essa corrente aqui, ela é de 110 volts, 10 volts, mas assim, ela é meio que, pode variar, tá, meio que, tá ali na faixa, né, até mesmo se você pega, por exemplo, um multímetro e coloca na tomada, uma hora vai dar 127, outra hora vai dar 125, 129, né, então, meio que depende, então, é algo meio que, que assim, né, ó, então, ele está lá numa coisa meio constante, um sistema digital, é, é algo, é discreto, tá, então, você vai ter, é, valores assim, que, você não tem nada, né, nesse espaço daqui pra cá, ou daqui pra cá, ou daqui pra cá, tá, então, enquanto, se você tiver um sinal assim, né, que é, que é analógico, e transformar isso pra discreto, você vai ler nesse momento aqui, depois nesse outro momento, você vai ler esse valor, depois esse valor, depois esse valor, esse valor, e tudo que está no meio aqui, você vai, você vai perder, tá, e o clock, ele serve mais ou menos pra isso, né, pra você gerar esses impulsos discretos, então, ou é ausência, ou é presença de corrente, tá, lembra do zero e um, né, do bits, então, é, ele vai servir pra ou, ou, manda corrente, ou não manda corrente, tá, e aí, os circuitos ali internos, do computador, do processador, é o que vai meio que direcionar, né, ausência corrente elétrica, pra cada um dos bits, do byte, por exemplo, e com isso, você vai estar enviando, a informação, né, conforme eu falei lá, na primeira aula, sobre o, os bytes, bits, tá, e, e aí, como que é feito isso, né, ó, então, a gente tem os transistores, que é esse negócio aqui, que é um, é um circuito elétrico, né, um componente elétrico, que vai, como se fosse uma, um portãozinho, né, que, é, que, que vai fechar ou abrir, pra poder enviar, ou não, né, uma corrente elétrica, para, de um lugar pra outro, tá, normalmente são 5 volts, tá, que o, o, é usado no computador, é, e aí, esse C1, C2, C3, na verdade, é como se fosse um representativo, aí, pra um determinado bit, tá, de um byte, então, pra cada, pra cada bit, você vai ter um, um transistor desse, e, e ele vai, né, fechar ou abrir, pra poder transportar ou não, a, a corrente, e aí, aqui, ó, é, supondo que eu tenha 3 bits, né, eu posso ter as diferentes, é, combinações, tá, então, pra eu representar o número 0, você não vai passar nenhuma corrente, por nenhum dos 3, é, transistores, né, o número 1 vai ser só no terceiro, né, o 2 vai ser no segundo, o 3, é, nos dois últimos, e assim por diante, isso daqui é o, é o número binário, né, que a gente viu lá antes, então, se eu pegar, por exemplo, um, um, zero, usando aquela formulinha que a gente viu, a gente consegue, é, transformar de binário pra inteiro, e isso aqui vai te dar o valor 6, tá, que é esse cara que tá aqui, tá, e a lógica binária, né, a lógica binária, pessoal, é, são operadores, que você aplica entre, entre bytes, vamos pensar assim, tá, é, nesse caso aí, eu tô usando, eu tô usando, dois bits, para representar cada uma do, de um, de um, de um byte, mas na verdade é feito com 8, né, ou até mais do que 8, é, mas aqui é só para mostrar, que são comparações que são feitas, bit a bit, tá, então, você vai comparar, no caso, você tem três operadores diferentes, que é o end, ou e, né, o ou, que é o or, e o not, que é o não, então, vamos pegar pelo não, que é o mais fácil, ó, então, supondo que eu tenha, um valor zero, o não, ele vai, inverter, então, de zero, vira um, e se for um, vira zero, tá, então, ele nega, aquele bit, ele, de zero, vira um, e de um, vira zero, então, se eu tiver, por exemplo, um byte assim, né, zero, um, um, zero, 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 é, tenho quatro aqui, se eu aplicar um, um note, nesse negócio aqui, isso aqui vai te dar, zero, um, zero, um, zero, zero, um, então, para cada, cada bit, eu inverti o valor dele, tá, o ou, ele vai pegar, ele vai fazer um ou, né, então, tipo, ele vai comparar dois bits, então, zero com zero, vai te dar zero, aí, se for zero com um, vai te dar um, se for um com zero, vai te dar um, e se for um com um, vai te dar um, tá, é, mais ou menos, é, como se fosse uma tabela verdade, é isso daí, tá, mas assim, então, o ou, o que que é, então, pelo menos um dos bits, tem que ser um, tá, pelo menos um tem que ser um, tá, então, pode ser o A, ou pode ser o B, se os dois forem zero, vai dar zero, caso contrário, é um, tá, então, se for um ou zero, é um, zero ou um, é um, um ou um, é um, e zero ou zero, é zero, beleza, e o end, é o E, então, se for, é, um e um, é um, caso contrário, é tudo zero, então, se for um e zero, é zero, zero e um, é zero, zero e zero, é zero, tá, isso é importante, zero e zero, é zero, e, e, e só se for um e um, vai dar um, tá, tudo bem? Professor, Oi? Eu entendi a jogada certinho, como combina cada um, mas, tipo, o conceito disso, dessa lógica binária, eu acabei não entendendo, eu entendi como funciona, tipo, como que faz para transformar e tudo mais, mas, tipo, para que que serve? Isso, para que que serve? Vou mostrar daqui a pouquinho. Ah, tá bom. Tá? E esse A, professor, aí do lado do B, o que que ele é, o que que representa nesse B, A? Ah, tá, isso aqui é o sinal, né? Então, assim, é dado, você vai ter um sinal A de entrada do seu operador e um sinal B de entrada do teu operador. É como se fosse a corrente, né? Então, você vai ter dois fiozinhos que vão estar entrando aqui, ó, então, esse aqui é o sinal, é o símbolo do operador end, que é esse desenho. Então, esse daqui é o sinal de entrada, que é o A, e esse daqui é o sinal, é o segundo sinal de entrada, que é o B, e esse daqui é a sua saída. Tá? Então, assim, é um fiozinho, né? Um fiozinho que entra, que veio daqui, ó. É um fiozinho desse que vai passar corrente, né? Tá? Tá bom, se o primeiro fiozinho de entrada for zero e o segundo fiozinho for um, pela tabela, né, o A é zero e o B é um, o resultado vai te dar aqui, né? Vai te dar esse cara aqui que é zero. Tá? Então, o resultado aqui seria zero. Tá? Ao passo que, se eu tiver com a entrada 1 do A e a entrada 1, a entrada B 1 também, a saída vai te dar 1. Tá? Estão vendo aqui pela tabela? 1 e 1 te dá 1. Tá? Então, o... E aí, repare que o notch, ó, ele é só uma entrada, né? Se é zero, vira 1 e se é 1, vira 0. Tá? Então, se for entrada 0, vira 1 e se for entrada 1, vira 0. E aí, eu tenho, então, esses símbolos, tá? Então, esse cara aqui, assim, ó, que é uma... tipo um... um D, né? É o... é o end. O notch é um triângulozinho, assim. E o... e o or, ou ou, é uma coisa assim, né? Tá? Esse daí é... são os três símbolos. O... 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 notch. E esse aqui é o or. Tá? Isso aqui, pessoal, infelizmente, vocês têm que... vocês têm que entender, vocês têm que decorar, tá? Essas três tabelas aqui. Mas, assim, é super... coisa que você entende é super fácil, tá? Vamos lá, ó. Reparem nesse... aí eu posso fazer combinações, tá? E aí é onde eu... é a resposta aí a pergunta da... da... acho que foi a Loiane, né? Que perguntou sobre... pra que serve isso, né? Isso, foi eu mesma. Então, vamos lá, ó. Se eu faço umas combinações como essa que tá aí, vamos ver o que vai acontecer, ó. É... vamos... o que eu quero fazer aqui, né? Então, eu tenho esse circuito. Esse circuito aqui é uma combinação de or, end e notch, tá? E eu tenho duas entradas, que é o A que vem daqui e o B que vem daqui, tá? Então, vamos... e a gente tem que preencher... Eu quero preencher essa tabela, tá? Com base nesse circuito. Então, vamos começar aqui, ó. A, zero e B, zero. Vamos ver o que acontece, ó. Então, o A, zero. Então, aqui tá entrando zero. O fiozinho chega com zero aqui, ó. Na entrada desse end. O B também é zero. Aqui ele entra no notch como zero, aí vira um, tá? Esse um vem pra cá na entrada do end. Então, pelo end, a gente sabe que zero e um vai dar zero, tá? Então, essa saída aqui vai ser zero, ó. E vem pra cá também como zero. Reparem que o A, que é zero, ele veio daqui pra cá e daqui pra cá e aqui ele chegou como zero, né, ó. Nesse segundo OR. Segundo notch, quer dizer. E aí, virou um. Tá? É aí que ele entra aqui como um também. E o B, ó, quando tem essa bolinha aqui quer dizer que ele pega dali, né, ó. Daquele fiozinho, né. Então, o zero do B veio pra cá. Aqui ele fez a volta e aqui ele entrou como zero. E um E zero dá zero também. Então, aqui ele entra como zero. Esse aqui é o operador OR, né. O OR, a gente sabe que zero ou zero te dá zero. Tá? Então, preenchemos aqui a primeira célula dessa tabela. Tá bom? Então, vamos fazer mais um aqui, ó. deixa eu fazer assim, ó. Que é zero, a gente já sabe. Vamos pegar agora o o A igual a um, tá? E o B igual a zero. Que é essa daqui, né, que a gente tá querendo. Então, ó, o A entra aqui como um. O B, que é zero, chega nesse note como zero vira um. Aqui ele vai entrar nesse cara aqui como um. O end vai dar um, tá? Então, um E um dá um. Tá? E aqui ele entra como um. Que ele, é, entra como um. O Rodrigo tá pedindo pra voltar aqui, né, ó. Se quiserem, tira um print aí dessa tela pra ir acompanhando, tá? pro note inverter, não teria que ter uma bolinha na frente? Vamos ver aqui. Na onde, Guilherme? Professor, eu não sei se a minha ideologia que tá errada, mas só que pro símbolo do note não vir invertido, não tinha que ter na simbologia uma bolinha na frente que inverte o sinal? Senão, sem essa bolinha ele só ia repetir o sinal que é colocado? Ah, não sei, viu, eu, sim, acaba variando, tá, essas simbologias aí. Você aprendeu isso aonde? Foi no, algum curso técnico? Foi curso técnico, eu fiz integrado ensino médio. Então, isso, varia, tá, meio que depende, assim, da área, né, esses slides aí eu tenho com base num livro do, não sei qual livro agora, tá, mas, assim, pode ser que tenha, de fato, né, tem que ter algum símbolo diferente, tá, mas, assim, pelo que a gente tá usando aqui, é o note mesmo, tá? Tá bom, obrigado. Pode ser que pra algum curso mais, assim, de elétrica, né, mais, assim, voltado pra, sei lá, né, processamento de dados, não sei, né, aí você tenha símbolos um pouco diferentes pra poder diferenciar, tá, mas como é que a gente tá fazendo só o básico, aí a gente usa esses símbolos mais simples mesmo. Tá bom, obrigado, professor. A Graziella tá perguntando da bolinha, a bolinha preta você tá perguntando? Não, é tipo uma bolinha preta que fica na frente, tipo, tem esse triângulo e a bolinha na frente, aí, vamos supor, tem como colocar essa bolinha no... Tipo aqui, assim? No OR, ou, é, isso mesmo, porque senão, pelo que eu via, senão mantinha o sinal que chegava, aí com essa bolinha ele se invertia o sinal que chegava. É, assim, quiserem usar essa outra aí, pode usar, tá, mas sim, a ideia é essa, né, de negar, tá. Obrigado, professor. Então, terminando aqui, né, então o A1, né, ele vem pra cá, daqui ele vem pra cá, daqui ele entra 1, aí ele zera, aqui ele vem como 0, e o B, que é 0, ele veio pra cá, daqui ele veio pra cá, aqui entra como 0, e sai aqui como 0, tá, o end. E aí aqui eu tenho um ou 0, te dá 1, tá, tá aqui 1. Aí, vamos fazer o outro, né, o A0, B1, então aqui entra 0, aqui 1 vira 0, aqui fica 0, aqui 0 vira 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, e 1, tá. Beleza? E o 1 e o 1, vamos ver agora. Então, 1, aqui entra 1, aqui 1 vira 0, 0, 1 vira 0, aqui entra 0, aqui entra 1, então aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, 0, e vira 0. Tá? Então, pessoal, esse circuito que está aqui, ó, ele tem como resultado essa tabela, e essa tabela, pessoal, a gente chama ela, ela é um operador separado, na verdade, tá, que a gente chama isso aqui de shore, que é como se fosse um or, tá, como se fosse esse cara aqui, só que a diferença é que se os dois sinais de entrada forem 1, não é mais 1, agora é 0, tá, o shore é, esse x aqui do shore é de exclusivo, né, então, ou é uma coisa, ou é outra coisa, tá, as duas coisas não servem, então, esse 0 aqui, ó, é a única coisa que muda em relação ao or, que aqui era 1, e aqui fica 0, tá, então, isso daqui, né, meio que para mostrar para vocês que a combinação desses operadores te leva a outros operadores, inclusive, é, inclusive, o que eu vou mostrar aqui, ah, tá, só antes disso, né, a gente tem também uma simbologia, não sei se é essa que vocês aí que fizeram o técnico, né, se é essa aqui também para o shore, se vocês puderem confirmar aí, mas o shore, ele é parecido com o or, né, algo assim, porque você tem também essa, esse risquinho antes aqui, tá, essa daí, né, beleza, tá, então, esse é o shore, e aí, olha só aqui, pessoal, a gente consegue fazer algumas combinações desses operadores lógicos para gerar outros operadores, por exemplo, fazer a soma, tá, então, a, 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 acho que foi a Luiane, né, que perguntou para que servem esses operadores lógicos, é, é para, combinando eles, você consegue gerar operadores que vão ter alguma utilidade, por exemplo, somar dois números, tá, então, é isso, é assim que funciona dentro do teu processador, é, você vai ter ali, tipo, ah, eu quero, quero somar dois bytes, então, esses bytes vão ser colocados como entrada num determinado circuito parecido com esse aqui, tá, lógico que ele vai ser muito mais complexo, é, e aí, como saída, você vai ter um, uma combinação desses sinais que representa a soma daqueles números de entrada, tá, vamos ver como funciona esse somador aí, ó, quer ver? É, acho que é mais fácil eu pegar por aqui mesmo, vamos pegar, por exemplo, o, eu quero somar, por exemplo, o número um, decimal, com o dois decimal, isso aqui tem que te dar o valor três decimal, certo? Só que assim, você precisa transformar isso em bytes, tá, em bytes não, em sistema binário, né, então, vamos voltar aqui, ó, eu tenho o zero, o zero decimal, ele é o zero binário, o um, ele é o um, o dois é o um zero, e o três é um, tá, então, eu vou, aqui eu estou convertendo, de decimal para binário, então, o um é o um mesmo, tá, até eu vou colocar o zero à esquerda aqui, ó, isso aqui a gente vai usar depois, tá, então, como se eu tivesse assim, né, zero, um, zero e um, tá, no binário estou trabalhando com dois bits apenas, tá, e, e, esse zero, um, eu vou somar com o dois, que é um zero, tá, e isso como resultado, tem que dar o três, que é um, tá, então, esse aqui é o resultado que a gente espera, que o nosso circuito vai nos dar, tá legal, vamos ver se isso acontece mesmo, reparem que, aqui é a minha entrada, ó, essa aqui é a minha entrada, são dois números, que recebo como entrada, nesse caso aí, eu estou recebendo como entrada para cada número, dois bits, tá, e aí eu tenho assim, né, esse daqui é o meu, reparem que aqui eu tenho A0, A1, B1 e B0, isso aqui é, é assim, ó, é o, esse é o meu, deixa eu mudar a cor, esse é o A, e esse é o B, e esse é o A0, e esse é o A1, e esse é o B0, e esse é o B1, tá, e aí, então, vamos ver, ó, o A, então, eu tenho, o A0 é o 1, tá, então aqui, ó, é o 1, que é esse sinal aqui, ó, A0, o B0 é o 0, tá, o A1 é o 0, e o B1 é o 1, então, essas são as minhas entradas, do meu circuito, vamos ver aí, o que está acontecendo, então, aqui vai entrar 1, aqui vai entrar 0, e esse cara aqui é o Shore, né, então, 0, Shore, 1, te dá 1, beleza, já temos uma saída aí, aí, o que que eu tenho aqui, né, ó, o 1 entra aqui, e o 0 entra aqui, tá, e isso aqui é o 1, END, que vai me dar 0, aí, esse 0, vem para cá como 0, e aí, vamos ver do outro lado, isso aqui, de novo, é um Shore, que entra 0, entra 1, esse negócio, te dá, um Shore 1, tá, é, esse 1 aqui, ele vem para cá como 1, tá, e aqui a gente já consegue ter como saída, ó, 1, 0, também isso aqui é um Shore, te dá 1, tá, então, a saída, ó, já te deu 1, tá, que é exatamente, a nossa saída aqui desse lado, tá bom, esse vai 1, que está desse lado aqui, é caso a gente tenha um número, que vai te dar, como resultado, por exemplo, o número 4, né, que aí você não, você precisa de mais do que, 2 bits, então, por exemplo, esse 1, 1 que está aqui, na verdade, é, você poderia colocar um 0 à esquerda aqui, ó, que seria o vai 1, né, então, esse vai 1, ele vai te retornar, vamos continuar aqui, ó, esse aqui vem 0, esse aqui vem 1, então, o end te dá 0, né, aqui entra 0, e aqui eu tenho 1, eu tenho 0, vai te dar 0, e ele entra como 0, isso aqui é um War, que te dá 0 aqui, então, esse 0 que está aqui, ó, é esse 0, desse lado aqui, beleza? agora sim, e se você tiver um número com mais, mais do que, 2 bits de entrada, né, para cada número, tá, então, daí você vai começar a estender isso, né, então, tipo assim, supondo esse, cara, ó, na verdade, o que a gente estava trabalhando antes, era só isso aqui, né, ó, agora eu posso começar a estender, né, então, isso daqui, né, que é aquele vai 1 desse lado, esse cara aqui, ele vem como entrada para um outro circuito desse, que representa o terceiro bit, né, o A2 ou B2, que pode depois ser integrado com um outro, um outro componente desse, que seria o quarto bit, e continuar, né, até quando você quiser aqui, até a quantidade de, de, é, bits, né, que você usaria por vez, né, tá, beleza, gente, entendeu? Professor, pode mostrar o short de novo, rapidão? Short, o short é esse, Ah, tranquilo, valeu, tinha esquecido, aí, pessoal, o, o, eu mostrei aqui só a soma, né, mas, assim, ah, tá, vamos fazer mais um, então, Matheus, dois mais um, vamos lá, vamos lá, vamos pegar esse aqui, né, vou fazer mais esse aqui, ó, vamos lá, dois mais um, né, que tem que dar três, então, voltando aqui, né, o zero é zero, o, o um é um, o dois é um zero, e o três é um um, tá, então, aqui o dois seria um zero, mais zero um, teria que te dar um um, é isso que você perguntou? Dois mais um, três, nossa, aqui é o que eu tenho que estar fazendo, né, não é? O dois mais um, é o que eu estava fazendo antes, né, aqui eu não consigo voltar, deixa eu ver se eu consigo, é que eu apaguei, já apagou tudo, né, mas, vamos fazer de novo, é, vamos testar com mais um ou outro, pode ser algum outro, daí a gente, acho que daí fica mais fácil, daí você consegue entender, da mesma forma, né, mas para exemplificar também, por exemplo, se eu tivesse, é, o, dois mais dois, vamos fazer o dois mais dois, dois mais dois, seria assim, né, te daria o quatro, que é um zero zero, tá, então, teria que dar quatro, que teria que dar um zero zero, tá, ah, tá, um mais, dá, dá a mesma, dois mais um ou um mais dois, te dá o mesmo resultado, tá, depois você pode testar, você vai ver que vai dar a mesma coisa, vai dar um um, tá, mas, ó, vamos fazer aqui, dois mais dois, é, para ver se vai um, né, então, ó, o, isso daqui é o, A zero, A um, B zero, e B um, tá, então, o A zero, é zero, zero, o B zero, é zero, o A um, é um, e o B um, é zero, então, aqui entra zero, um zero vai dar zero, aqui vem zero, zero vai dar zero, aqui um zero dá um, aqui um com zero dá zero, aqui um com zero dá zero, certo? Tá certo? Tá, né? não, tá quase errado, professor, no B um, era um, acho que você colocou zero, ah, é, é verdade, olha aí, é um com um, né, é, eu já tava preocupado aqui, que não ia dar o resultado, tá, o B um, o B um é, é um, tá, que é esse cara aqui, opa, que é esse cara, um, aqui é um shore, né, então, isso aqui vai te dar zero, e aqui vai te dar zero, e, essa entrada aqui, eu tenho zero com zero, vai dar zero, tá certo? E aqui eu tenho um com um, vai te dar um aqui, tá, e aqui um com zero no shore, te dá um, tá, então a minha saída é, esse bit seria esse bit, esse bit seria esse outro aqui, e esse cara aqui seria esse cara aqui, um zero zero, tá? Então, de novo, né, se você tivesse algo maior, né, tipo, esse aqui, ó, aí é só você continuar, tá, fazer de novo, fazer aí com os outros bits. A Laura tá perguntando, de onde vem essa soma, como assim, Laura, se diz? Não entendi. Ah, não, eu que coloquei, né, tipo, só para exemplificar o funcionamento do, do somador, né, então, essa aqui é a sua entrada, tá, a sua entrada, aí você pode ter qualquer combinação, então eu fiz, por exemplo, 2 mais 1, né, você pode fazer 1 mais 2, pode fazer 2 mais 2, pode fazer 0 mais 1, tá, então você coloca a tua entrada, e vê o que que dá como saída, né, espera-se que essa saída seja, realmente, a soma, né, do, dos números da entrada que você escolheu, mas foi eu que coloquei de cabeça aí, tipo, só para exemplificar o funcionamento, tá? Ô, professor. Oi? Aí, tipo, para qualquer número que eu decida fazer, vai ser esse desenho, vai ser esse esqueminha, para esse somador de bits, é isso? Vai, mas assim, se eu quisesse, por exemplo, somar o número, é, vamos pegar lá o número 23, como 15, tá, isso daqui, né, você tem que transformar para número binário, então vamos pegar aqui, o 23, ele é o número 1011, tá? Então, assim, eu tenho aqui, ó, 3, 4, 5 bits, então eu, na verdade, essa entrada aqui, que é a entrada A, né, eu teria o A0, o A1, o A2, o A3, e o A4, então repare que eu tenho 4 entradas para apenas o A, o número A, tá? e o 15, eu teria, o 15 é, não, o 15 é 111, 111, tá? que seria o B0, B1, B2, B3, e poderia colocar mais um zero à esquerda para ficar igual ao A, né, para ser o B4. então eu teria também cinco entradas aqui pro A e também pro B e aqui eu só tenho duas entradas, pra A e pra B, tá, o A0 e o A1 B1, B0 e B1 aqui, né, eu teria que ter A0 A1, A2, A3, A4 e B0, B1, B2, B3, B4 que é essas extensões que eu mostrei aqui, ó você pode, aqui nesse caso eu tenho A0, A1, A2 A3 e B0, B1, B2, B3 se você quisesse fazer daqueles números né, que tem cinco bits você tem que colocar mais dois desse aqui, né, que seria pro A mais um só, né que seria pro A4 e pro B4 entendeu? Entendi sim, os desenhos eles só se repetem né? Isso, é esse, aqui é só o primeiro aqui que é, que não muda né, mas os outros, ó você tem esse negócio aqui que é igual a esse outro, né que é igual a esse outro, então é só você copiar, né o o mesmo padrão, né Beleza, professor Professor, eu tenho uma dúvida Pode falar Quando a gente tem, por exemplo, nesse caso aí são quatro sistemas tipo, pra somar números de até quatro bits no computador seriam oito, né tipo, dos oito bits e tal só que no caso, por exemplo, se fosse somar números que só necessitam de dois bits como por exemplo, um e o zero ou um e dois decimal seria, por exemplo, zero, 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 zero aí os bits zero, 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 aí os bits certo? Sim, sim, exato, exatamente Só que assim, né não é simplesmente a soma não é de um byte por um byte, né porque você tem, por exemplo, um número quando a gente programa a gente tem, por exemplo, um tipo de dado int, né que é um inteiro ele é pra linguagem C, por exemplo você usa quatro bytes pra esse número, tá então assim, não é não é não é não é tão simples assim como a gente pensa, né que você vai ter oito entradas pro A e oito entradas pro B pode ser que sejam circuitos muito mais complexos que você consiga fazer uma soma de números que onde cada número tem mais do que um byte entendeu? Então, mas assim a ideia é essa, né você só você fazer um circuito maior, né pra poder ter como entrada lá por exemplo oito, vinte, trinta bits tá tudo bem? Tranquilo obrigado, professor aqui eu mostrei o somador, tá gente mas assim eu não vou nem sei na verdade, né mas se você tem por exemplo combinações dessas pra representar outros operadores tipo uma subtração uma multiplicação uma divisão então é meio que combinações desses operadores que vão gerar um operador aí mais mais útil né vamos pensar assim tá pra somar dividir multiplicar tá bom mas isso aqui é só pra mostrar pra vocês o como que o processador funciona que na verdade ali meio que fundamentalmente falando combinações de ausência ou presença de corrente elétrica tá Rafael tá perguntando na soma de dois bits você colocou o primeiro a um depois o az a onde tá qual slide então professor tá tá dando pra me escutar tá então no exemplo que você fez agora na hora né você fez primeiro a um e depois o a zero e primeiro b um depois o b zero pra representar os números sendo que aí no exemplo que você botou no slide mesmo no próximo slide inclusive tá ao contrário tá primeiro a zero e depois o a um aí eu queria saber qual era a ordem certa é olha só aqui né então vou pegar aqui ó eu quero somar um com três né então um decimal é zero um binário e o três decimal é um um binário né e aí eu vou sempre da esquerda da direita pra esquerda né então isso aqui é o o a zero e esse daqui é o a um então o a zero ah é verdade tá errado mesmo aqui alguma coisa tá errado então é não tá errado aqui então esse aqui é o é o um e esse aqui é o zero é sempre da direita pra esquerda tá bom bom você ter ter visto isso né então aqui é um e aqui é zero tá sempre da sempre da direita pra esquerda do menos significativo pro mais significativo tá e a saída também é a mesma coisa né que seria a saída zero saída um ou é aqui ou é saída dois ou é o vai um né que que é essa cara aqui ó tá beleza depois tem esse exemplo interativo pessoal se vocês quiserem brincar nem sei se funciona esse esse link ainda faz tanto tempo que eu fiz tá mas se vocês quiserem testar que eu não consigo abrir aqui agora não consigo clicar mas dá pra eu lembro que dava pra você colocar lá a entrada saída e ele gerava lá o fazer uma coisa mais didática tá então é isso gente aí aqui a gente finaliza essa parte mais de hardware com CPU unidades de entrada e saída e a memória tá e aí a gente chega nos finalmente aí da dessa dessa aula né que é onde a gente vai realmente trabalhar né que é em relação ao software programação e e aí assim né como como falei antes né software é englobar tudo aquilo que não é palpável né que até o colega falou né é uma definição ótima né software é aquilo que você xinga que você não consegue bater xinga da burro nada né então é o programa o software engloba programas né que que vão ser executados para desempenhar uma determinada função os documentos que descrevem a operação e o uso dos programas e as estruturas de dados que permitem que você manipule né ou represente esses dados de uma maneira mais eficiente tá pra gente quais são as etapas de construção de um programa tá então assim agora vocês vão começar a ter uma visão um pouco mais assim de desenvolvedor até agora você estava com essa noção aí de usuário de programa então você pegava lá por exemplo um 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 Excel um um navegador de internet usava né aquelas funcionalidades que o programa te fornecia e agora a gente começa a pensar em como que a gente desenvolve o nosso próprio programa pra usar no computador né isso define basicamente três etapas que é a definição do que que você quer fazer pra pra que que serve pra que que vai servir aquele programa o desenvolvimento em si que envolve a parte de algo íntimo você pensar numa maneira mais é na forma de instruções né quais são as instruções que o programa vai ter que executar pra poder realizar aquilo que você deseja tá que então é o desenvolvimento como executar tá e as possíveis manutenções que são alterações que você vai fazer no seu programa pra poder corrigir erros né ou melhorias tá são as alterações depois e a gente tem então como definição né do que que a gente quer fazer é pensar no problema que a gente quer resolver tá então tem uma demanda por exemplo ah eu quero um problema pra calcular a área de uma de um cômodo de um de um de um quarto tá de um quarto por exemplo né então calcular a área é largura vezes altura então você já tem que pensar assim a minha entrada no programa vai ser um número que vai ter o valor da largura o outro número da da largura e comprimento na verdade né e e aí lá dentro meu programa vai ter uma instrução que vai multiplicar as duas coisas e vai gerar como saída o resultado né então assim eu já tô pensando no desenvolvimento né como executar então eu vou ter que ter lá uma instrução pra ler a largura ler o comprimento uma instrução pra multiplicar os dois valores e depois uma instrução pra imprimir o resultado na tela tá e tudo isso é feito por meio do que a gente chama de algoritmo então o algoritmo é uma sequência de instruções que vão ser sequenciadas vão ser executadas de uma maneira sequencial tá pelo computador e né no final das contas vai gerar como saída ali uma informação um resultado tá dado esse algoritmo você vai codificar a tua solução usando uma linguagem de programação que pode ser por exemplo C Python Java Java entre inúmeras linguagens que existem atualmente tá e depois executar o programa pra poder testá-lo tá bom aqui pessoal é é mais pra poder exemplificar pra vocês o o o como que de fato isso ocorre né que é na no desenvolvimento né do assim a gente tem uma coisa que chama código fonte ou programa fonte que é é algo que o programador né o ser humano né a pessoa ali que tá desenvolvendo consegue compreender é uma coisa legível pra ele tá que são as instruções mesmo de alto nível né então por exemplo pra linguagem C você tem instruções do tipo printf tá que vai fazer alguma coisa aqui dentro você tem instrução do tipo scanf tá então são instruções que vão executar alguma coisa específica então por exemplo printf é pra imprimir algum texto na tela scanf é pra ler alguma coisa do teclado né aí você tem as variáveis o tipo x recebe 2 então você tem lá o valor 2 vai ser atribuído a uma variável então instruções desse tipo quando você abre o arquivo e consegue enxergar essas instruções a gente chama aquele arquivo de código fonte ou programa fonte tá que é é um arquivo texto tá você pode abrir no word pode abrir em qualquer editor e editar ele sem problemas tá bom aí é pra poder executar isso no computador deixa eu ver se tem outro slide pra poder executar isso no computador você precisa passar por uma fase que a gente chama de compilação eu acho que eu não tenho aqui é já tô mais aqui pra frente né a fase de compilação deixa eu desenhar aqui que acho que fica mais fácil ó você vai ter assim né código fonte que é um arquivo vamos pensar assim texto tá mas na verdade não é essa extensão tá isso depende da linguagem então por exemplo você tem um ponto C que é pra linguagem C ponto PY que é pra linguagem Python que é o que a gente vai usar né tem ponto Java que é pra linguagem Java e assim por diante tá mas assim tudo é texto e você consegue abrir com qualquer editor de texto e editar aquele arquivo pra poder executar esse código fonte a gente tem que passar por um processo que a gente chama de compilação essa compilação vai fazer o que? vai pegar como entrada esse arquivo texto e isso daqui é um programa que de fato transforma esse código fonte numa linguagem que a gente chama de linguagem de máquina tá é vou colocar assim código código binário tá pra ficar mais fácil e esse código binário se você abrir ele num arquivo texto você vai ver um monte de símbolo estranho tipo é são símbolos assim que você nem não compreende tá porque ele é um código ele é binário tá e se você tentar interpretar isso na forma de texto ele vai dar esses códigos estranhos mas na verdade ele é uma sequência lá de zeros e uns aqui que representa o teu programa tá e aí esse código binário a gente chama isso de executável o que é um código um programa um arquivo executável é um arquivo por exemplo que no 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 windows no windows né você vai ter a extensão ponto ex ex então vocês quando abrem né um arquivo .exe se você clicar duas vezes naquele arquivo ele vai executar um programa é exatamente esse esse código ele passou por uma compilação em algum momento né ou você que fez isso ou veio né de algum outro lugar e ele é um código executável né você executa ele no teu computador e ele vai né executar é um programa tá então esse processo pessoal ele ele executar isso é ler assim no no sentido de executar mesmo né então ele vai é é uma sequência de comandos tá e de dados que aí o processador vai executar cada comando desse ali e vai né acontecer alguma coisa no computador tá leitura no sentido assim do processador ler e interpretar também essa leitura né que é a execução tá esse processo aqui que eu falei pra vocês pessoal é o mais simples possível tá então código fonte compila executável mas aí sim nem nem tudo é mil maravilhas né sempre existem as exceções sempre sempre dá pra você complicar um pouquinho tá uma delas é você entender a diferença entre uma linguagem compilada de uma linguagem interpretada eu coloquei eu coloquei aqui C Python e Java não foi por acaso tá porque existe diferença entre as três a linguagem C ela é dita compilada que é de fato né você tem um código fonte você executa você compila e aí depois você executa tá a linguagem Python que é o que a gente vai trabalhar ela é interpretada e a linguagem Java ela é o que ela é compilada e interpretada tá então reparem que depende tá da tua linguagem de programação como que é feito esse processo de código fonte até girar uma coisa que o programa vai executar então o que é uma linguagem interpretada é assim você tem o teu código fonte fonte e aí aqui ao invés de você ter um compilador você vai ter um interpretador que já vai de fato executar o teu programa tá então na verdade aqui você não vai ter como saída como assim aqui em cima um código binário até eu esqueci de colocar aqui mas esse código binário depois você vai executar execução tá tem esse último passo aí que é a execução de fato pelo computador aqui não no 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 interpretador aqui você já vai ter a tua saída saída e aqui né aqui você tem a sua saída do programa né o resultado do programa tá então olha só a diferença né tá uma linguagem compilada do código fonte você compila gera um executável do executável você executa e a execução gera uma saída numa linguagem interpretada você tem um código fonte por exemplo um ponto py que é o python tá aqui ó você manda isso para um interpretador esse interpretador ele já vai fazer tudo no mesmo lugar né ele vai meio que compilar meio que entre aspas e já vai executar pra você tá então você não precisa compilar o programa gerar um executável e depois executar tá ele já a partir do código fonte já executa tudo pra você e gera como saída já né o resultado do teu programa tá Camila tá perguntando se por conta disso o python é mais fácil de usar do que se assim é não só por isso tá mas por vários outros motivos que nem o uso de o uso de o python não usa ponteiros explícitos é a leitura e escrita de dados né do teclado por exemplo né é muito mais fácil tá então assim é N motivos tá Camila não é só por conta disso não e olha só o java né o java o processo ele é muito maior tá o java ele é assim né você tem o código fonte que é um ponto por exemplo ponto java isso daqui você vai ter que compor você vai ter que compilar compilação depois a compilação você é vai é você vai ter um código vamos chamar de código vamos chamar de código binário também tá mas esse código binário ele é diferente do do c tá isso aqui é um ponto class que a gente chama tá o java ele gera esses pontos class que é um código binário também só que esse código binário ele não é executável ainda aí aí você tem que passar isso para um interpretador para ele gerar para você a sua saída então olha só a diferença né ó essa execução que é feita aqui no c que é você clicar duas vezes no executável e o programa já executar é na linguagem Python você precisa do interpretador tá então já vai ter até meio complicado meio chato né porque primeiro você compila e depois você tem que usar o interpretador para para executar aquele código tá tudo bem tá então assim depende tá depende do da linguagem a gente vai estar focada nessa daqui ó então é isso que realmente vai nos importar mas é importante vocês saberem tá as diferenças dessas linguagens dessas linguagens e até de outras tá existem outras linguagens que são compiladas outras que são só interpretadas outras que são compiladas e interpretadas né e para vocês terem essa noção caso vocês queiram um dia usar uma outra linguagem tá bom a Camila a Camila tá perguntando se a maioria dos programas é escrita em Python não Camila na verdade assim depende da aplicação tá mas é o que hoje em dia se fala né bastante de Python é porque ela se tornou uma linguagem assim bastante popular por conta da facilidade de uso por conta das bibliotecas que ela tem disponível para para diferentes aplicações né então tipo você pode usar Python para coisas bem simples até coisas mais complicadas para por exemplo aprendizado de máquina inteligência artificial é programação para internet para web né enfim inúmeros domínios tá mas por exemplo é pensar no Linux né que é o sistema operacional alternativo né que ele é todo escrito em C tá não é nem C++ ele é C tá então Windows também eu acho que é C++ se não me engano então assim alguns programas precisam de ter um desempenho melhor né daí por conta disso a linguagem compilada ela é mais eficiente então acaba se utilizando essas linguagens aí que são compiladas né e aí depende de cada caso tá bom aqui então pessoal eu só vou passar rápido aqui ó mas na verdade assim tudo que eu ensinei que eu expliquei é o que está escrito aqui tá ó então é meio que está um pouco mais detalhado mas não precisa se preocupar com isso né eu acho que o mais importante mesmo é entender esse processo né essas diferenças das linguagens e o que que a gente precisa fazer pra poder começar a programar né no nosso caso no Python tá então a partir da da semana que vem a gente vai aprender ali né o o como que a gente instala o interpretador Python no nosso computador então reparem né de novo aqui pela figura o fonte a gente consegue criar qualquer código fonte em Python usando um editor tipo se você quiser fazer no Word você pode não recomendo mas você pode né porque o Word acaba incorporando também formatação essas coisas que não são usadas pela 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 linguagem né até assim pode até dar problema né você tentar é editar né um programa num Word por exemplo que ele vai colocar formatação né essas coisas tipo negrito itábico essas coisas aí não pode ter no teu código fonte mas o que que a gente precisa na verdade né a gente precisa do interpretador e isso é onde entra então né o interpretador Python que é o programa que a gente baixa né da internet instala no nosso computador ou se você quiser né você pode fazer online também existem é existem sites né programas assim que rodam online e você programa lá né remotamente quero dizer e não precisa instalar nada no teu computador tá e é basicamente isso daí deixa eu ver se tem aqui algumas 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 outras linguagens ó então sim existem inúmeras de linguagens tá pessoal então eu mostrei aqui Java é o C o o basic algo o Fortran tá tipo Pascal Lisp né então sim inúmeras linguagens tá e é aqui são só tem algumas aqui eu separei por aplicações específicas científicas e comerciais mas atualmente pessoal pra falar a verdade assim não tem muito mais essa distinção né então por exemplo Java pode reparar aí o que tá tanto pra aplicação científica como pra aplicação comercial né e Python também né pode ser aplicado aí pra diferentes domínios tá e e é basicamente isso daí né no caso o o montador né esse montador ele faz parte da compilação é um processo a mais pessoal do da linguagem C principalmente que assim né você tem o teu código fonte chama aqui de fonte você tem a compilação isso aqui vai gerar um código binário tá esse código binário lá naquele outro naquela outra figura eu simplifiquei pra vocês aqui a gente já tinha gerado já a execução mas na verdade tem um passo a mais aí tá pra linguagem C que é a gente chama de montagem essa montagem o que que ela vai fazer né ela vai pegar o seu código binário e junto com outras bibliotecas do sistema vai integrar tudo no único executável aí sim você tem o seu executável aqui tá então assim é algo a mais aí que eu não falei antes tá mas que pra Python por exemplo não precisa se preocupar né com a diferença entre compilação e montagem é não vai ter tanta diferença assim mas pra linguagem C a gente precisa entender né o que que é compilação o que que é montagem a compilação transforma de fonte pra alguma coisa binária mas que ainda não é executável e depois a montagem transforma desse binário pra executável onde ele acopla as outras bibliotecas a implementação né das funções que você tá usando no teu programa tá então por exemplo a função printf que é pra imprimir alguma coisa na tela a implementação dessa função ela tá nessas bibliotecas então a gente só tá chamando essa função aqui no nosso programa nosso fonte e aqui também agora pra executar eu preciso da implementação dessa função é isso que a montagem vai fazer ela vai pegar a implementação dessa função que tá nessas bibliotecas e vai incorporar o nosso executável e essa incorporação a gente chama de montagem tá fala aí no interpretador e aí finaliza tá gente então aí eu deixei começar esse exercício tá pessoal esse esses exercícios aí pra vocês tentarem fazer aí aí aqui vai finalizar já nessa parte e a gente já poderia começar já com os roteiros mas eu acho que eu vou deixar o roteiro pra semana que vem e na sexta-feira a gente faz alguns exercícios aí tá aí não teria mais a parte teórica que eu terminei hoje e a gente faria alguns exercícios aí na na sexta-feira não precisa fazer não precisa entregar não tá por enquanto não beleza gente vou finalizar a gravação aqui daí se vocês tiveram alguma dúvida podem perguntar obrigado professor falou tchau tchau Obrigado.